Olá, bom dia! Taxa básica de juros da economia fica em 3,5% ao ano. Depois de dois anos preso na Rússia, motorista Robson volta ao Brasil e é recebido no aeroporto pelo presidente Jair Bolsonaro. Militares das Forças Armadas reforçam a vacinação contra a Covid no país. E na reportagem especial sobre as telecomunicações, você vai ver como a tecnologia ajuda o Brasil a ser um dos líderes mundiais na produção de alimentos. Quinta-feira, 6 de maio, o Brasil em Dia está no ar. Oito horas da manhã, nós estamos ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro recebeu ontem à noite no aeroporto internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, Robson Nascimento de Oliveira, que ficou preso na Rússia por dois anos, acusado de tráfico de drogas. Robson saiu do Brasil para trabalhar como motorista na casa de um jogador de futebol brasileiro e foi detido quando chegou ao país em 18 de março de 2019 por carregar na bagagem duas caixas de medicamentos que são permitidos no Brasil, mas proibidos na Rússia. O remédio havia sido encomendado pela família do jogador para quem Robson trabalharia. O presidente Jair Bolsonaro intercedeu pelo ex-motorista e tratou do assunto diretamente com o presidente russo, Vladimir Putin. A Rússia concedeu indulto ao ex-motorista no dia 2 de maio. Robson ficou na Embaixada Brasileira em Moscou até o embarque para o Brasil. O presidente Jair Bolsonaro participou da abertura da Semana das Comunicações e foi ao Congresso Nacional conhecer algumas inovações e aplicações da rede 5G. Foi instalada também uma antena piloto 5G para comunicação exclusiva no Palácio do Planalto. A quinta geração das comunicações está desembarcando no Brasil e deve estar em todas as capitais até julho do ano que vem. Conectar as pessoas e levar a internet a mais mil municípios brasileiros. Esse é o objetivo do programa Wi-Fi Brasil, uma parceria do Ministério das Comunicações com a Telebrás, Banco do Brasil e Sebrae. Temos mais de 10 mil escolas rurais conectadas, Antônio Brito. Crianças estudando por causa do Wi-Fi Brasil. Pelo acordo assinado no Palácio do Planalto, o Banco do Brasil ficará encarregado de levar internet para 500 municípios. Já o Sebrae será responsável por levar a banda larga para as outras 500 cidades. É uma democratização da comunicação. E assim sendo, essa democratização se estende como um dos fatos mais positivos que a pandemia nos trouxe e nos obrigou a sermos digitais. Ter acesso à internet é poder falar com a família e os amigos. É abrir janelas para o conhecimento que está na internet. É abrir janelas para empreender e para gerar empregos para o nosso país. Se por um lado o governo trabalha para expandir o acesso à internet no interior do país, outra vertente já começa uma viagem para o futuro com a implantação da tecnologia de quinta geração. Se a tecnologia 4G ajudou a conectar as pessoas, a 5G chega para revolucionar a indústria. Vamos pensar nisso, pensar grande. O presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto de lei que estendia o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda para 31 de julho. Segundo o governo, adiar a data novamente poderia afetar a restituição para os contribuintes, além de comprometer a arrecadação e o repasse de recursos para estados e municípios. Com a medida, a data limite para entrega permanece em 31 de maio. O Banco Central aumentou ontem a Selic, que é a taxa básica de juros utilizada como referência no mercado. Os impactos desse aumento são analisados por Ricardo Caldas. Na reunião do Copom, a corrida ontem, foi decidido um novo aumento na taxa, que já havia sido majorada na reunião anterior, passando de 2 para 2,75 e, com a reunião de ontem, ela passa, então, de 2,75 para 3,5. Qual a importância dessa taxa? Como é que ela afeta você como consumidor? Essa taxa é a taxa referencial da economia. Todas as demais taxas de juros da economia funcionam e são estabelecidas em função também dessa taxa. Ou seja, podemos esperar aumento das taxas sobre cartão de crédito, financiamento pessoal, financiamento de veículos e, claro, não poderia ficar de fora, financiamento à casa própria. Então, todos esses segmentos podem ser afetados e os consumidores, como agentes econômicos individuais, eles podem deixar de comprar alguns bens, então, evitando esse gasto e essa incerteza em relação ao novo aumento da taxa de juros e, da mesma forma, investidores podem adiar investimentos em função da necessidade, se for o caso, de captar recursos em instituições financeiras. Bom, se essa taxa está negativa, por que ela foi aumentada, esse aumento? Por que ele aconteceu? Ele aconteceu em função, basicamente, da taxa de inflação, tanto a taxa oficial de março quanto a taxa prévia ou oficiosa de abril, que demonstraram que os preços estavam em crescimento. 0,93 em março, 0,6 em abril na prévia da inflação. Então, esses números assustaram os agentes econômicos, assustaram as autoridades monetárias e o resultado foi, então, esse aumento da taxa básica de juros para mostrar que o governo continua colocando o combate à inflação como uma das suas prioridades. E que a expectativa das autoridades monetárias é que a inflação fique dentro da meta para 2021. Para reforçar o combate à Covid-19, as Forças Armadas iniciaram no Distrito Federal a vacinação. Em todo o país, estão sendo abertos postos, seguindo o calendário previsto no Plano Nacional de Vacinação. Fila de carros à noite em Brasília, mas por uma boa causa. A unidade de vacinação, instalada na Praça dos Cristais, em frente ao Quartel General do Exército, na capital federal, atende a população dentro dos veículos. A vacinação segue o calendário determinado pelo governo do Distrito Federal, que começou essa semana a aplicar a primeira dose em pessoas com doenças crônicas. Muito importante esse reforço que o Exército está dando. O apoio das Forças Armadas para a vacinação contra a Covid-19 agora, além da população indígena e ribeirinhos, chegou também às cidades de vários estados. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro. A iniciativa integra o esforço do governo federal no enfrentamento à pandemia. Nós temos diversos postos de vacinação, ou nós instalamos ou nós colaboramos com as prefeituras na execução dos postos, ajudando na logística e na organização. E para traçar melhores estratégias de prevenção e combate à Covid, o Ministério da Saúde vai realizar a maior pesquisa de testagem contra a doença no Brasil, a PrevCov. O levantamento deve começar em junho. Quem são os infectados por Covid-19 no Brasil? Para responder a essa e outras perguntas, o Ministério da Saúde vai realizar o PrevCov, uma pesquisa de prevalência da infecção por Covid-19. Com o estudo, será possível, por exemplo, saber em quais estados, capitais ou regiões metropolitanas a infecção pelo coronavírus é mais intensa e quais os grupos são mais afetados. É um arrojado estudo epidemiológico que trará respostas fundamentais para que possamos acertar o alvo certo. O estudo deve começar em junho e vai trabalhar com pessoas selecionadas na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios a Penal de Covid-19 do IBGE. Os participantes vão doar uma amostra de sangue que detectará se a pessoa já teve Covid e se desenvolveu anticorpos contra a doença. Mais de 211 mil pessoas devem fazer parte do projeto. Entendemos que por uma estratégia de testagem conduzida de forma adequada, nós poderemos promover uma reabertura segura da nossa economia. No mês de março, a rádio MEC-FM alcançou uma marca histórica e teve o melhor desempenho registrado em números de ouvintes desde setembro de 2013. Foram mais de 5 mil ouvintes por minuto, um aumento de 39% em comparação ao desempenho do ano passado. Os dados são do Cantar e Bop Mídia. A MEC-FM é a rádio de música clássica do Brasil criada em 1983. A emissora dedica 80% da programação para a transmissão de música erudita. Para sintonizar, basta colocar nas frequências que aparecem na sua tela. 99,3 MHz no Rio de Janeiro e 800 KHz em Brasília. Também é possível acessar pela internet no endereço rádios.ebc.com.br. E o Ministério da Educação lançou o curso ABC, Alfabetização Baseada na Ciência, na modalidade à distância. Educadores da pré-escola ao segundo ano do ensino fundamental já podem se inscrever no curso, que é de graça. O curso ABC faz parte da Política Nacional de Alfabetização para melhorar a qualidade do aprendizado, da escrita e da leitura no Brasil e permite o intercâmbio de alfabetizadores do Brasil e Portugal. No combate ao analfabetismo que está a chave do sucesso de um país. Portugal e o Brasil sabem no bem. Pelo nosso lado, manifesto toda a disponibilidade para continuarmos juntos. O ABC é composto por 23 capítulos que apresentam conhecimentos teóricos para o ensino da leitura e da escrita. Tem também um manual de pronúncia do português que orientam professores em atividades para os alunos de 5 a 6 anos. O nosso objetivo é elevar a qualidade da alfabetização no Brasil e valorizar os docentes do ensino fundamental e da educação infantil. Os detalhes sobre o curso ABC estão em portal.mec.gov.br O Brasil é um dos líderes mundiais na produção de alimentos, mas não é apenas por conta do clima favorável. A tecnologia está há muito tempo a serviço do campo e com as telecomunicações não é diferente. É o que você vai ver agora na nossa reportagem especial. Nem só de enxada e suor depende o trabalhador do campo. Levantamento da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, mostra que 8 em cada 10 agricultores brasileiros utilizam pelo menos uma tecnologia digital como ferramenta de apoio na produção. Tecnologia para diferentes tamanhos e bolsos, que vai desde um aplicativo de celular até tratores e caminhões guiados por satélite. Drones capazes de examinar o solo e chips que monitoram o rebanho. Se nós pegarmos qualquer uma das cadeias produtivas do agronegócio, independente da escala, independente do tamanho, independente do padrão e tipo do nosso produtor rural brasileiro, nós adotamos muita tecnologia. Aos olhos do mundo, o Brasil é uma potência do agronegócio. O que é produzido aqui ajuda a alimentar mais de 160 países. Com a tecnologia no campo, essa produção pode ser ainda maior, sem precisar ampliar as áreas já cultivadas. Uma revolução digital que tem transformado uma atividade milenar. É o que propõe o software dessa empresa de São Paulo. Uma plataforma digital capaz de revelar um raio-x do solo. Os dados ajudam o produtor a planejar o cultivo e ampliar a produção. A gente consegue direcionar os esforços do agricultor, direcionar o planejamento dele, para que ele pegue aquele orçamento limitado dele e aplique da melhor maneira a ter o melhor retorno econômico daquele dinheiro que está sendo aplicado. Máquinas mais inteligentes e maior conexão com o homem. Quando aliados, a produtividade aumenta. Neste canavial, os tratores foram substituídos pelo caminhão, que trabalha no modo autônomo, junto com a colhedora de cana-de-açúcar. Com essa operação, em uma safra, o resultado alcançado foi equivalente a duas. A tecnologia também ajuda na hora de comercializar os frutos do trabalho. O simples acesso à internet já é capaz de reorganizar o mercado da produção agrícola familiar. Às vezes o produto que estava ali sem comercialização, ele agora está vendendo pela internet. A gente vê casos de sucesso de cooperativas, por exemplo, de artesanato, que estão se destacando internacionalmente. Na reportagem de amanhã, você vai ver que o Brasil é um dos poucos países no mundo que tem o próprio satélite. O Brasil em Dia fica por aqui. Você pode rever as nossas reportagens nas redes sociais. Ótima quinta para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri